Olá, tudo bem com você? Vamos a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O passo a passo de hoje será de costura e eu vou fazer a montagem completa da blusinha de malha que eu modelei no vídeo passado. Se é novo por aqui, já se inscreve aí no canal e ativa as notificações, porque aqui tem vídeo novo com passo a passo toda semana. Então, vamos agora ao passo a passo dessa peça. Bem, pessoal, vamos lá pra costura aqui da blusa. Essa blusa vai ter um zíper aqui no centro frente. Eu até ia colocar, deixei um espaço maior lá na modelagem pra colocar um zíper de 12 centímetros, mas eu acabei gostando mais desse aqui e ele tem 10 centímetros e é o que eu vou colocar. E eu vou iniciar aqui fazendo a colocação desse zíper no centro frente. Dobrei aqui ao meio, prendi com alfinetes e fiz um cortezinho de abertura. Esse corte eu fiz da seguinte forma. Marquei aqui a altura até um centímetro antes do finalzinho aqui do zíper. Coloquei aqui o zíper e fiz duas marcações. Uma foi o início aqui desse cortezinho transversal e o outro foi o cortezinho transversal que eu fiz, ó, tirando só essa pontinha até o final do zíper. Mas eu deixei marcado aqui no revel pra vocês entenderem, ó. Então, eu dobrei, prendi com alfinetes, fiz a primeira marcação um centímetro antes do final do zíper e depois eu fiz uma segunda marcação aqui, ó. Essa marcação, essa segunda, ela vai ficar bem no finalzinho do zíper e ela tá só com uns dois milímetrozinhos aqui de distância do zíper. Então, foi assim que ficou o corte. E aqui, essa parte vai ser justamente a que eu vou posicionar o zíper, ó. Vai ser posicionado aqui nessa bordinha. E aqui, essa parte que ficou vai ser o final, embaixo do zíper. Mas eu vou colocar aqui e vou alinhavar tudo certinho pra mostrar pra vocês como vai ficar. E aqui eu já passei o alinhavo, ó. Ficou dessa forma. Troquei o pezinho aqui da máquina e vou passar a costura bem próxima aqui do zíper. E aqui, essa parte vai ser o finalzinho do zíper. Finalizei aqui. Vamos dar uma olhadinha como ficou. Ó, finalizei. Ficou assim. Aqui eu vou repassar esse lado, porque eu achei que esse lado aqui tá mais pertinho do zíper. Ficou ainda melhor. Então, eu vou repassar aqui, chegando mais pertinho do zíper. Passei aqui, ó. Passando desse lado aqui, por cima do zíper, eu consegui chegar mais pertinho e acho que deu um resultado melhor agora. Agora, eu vou fazer a colocação do revel. O revel, eu já mostrei pra vocês aqui essas marquinhas que eu fiz. Que foi, primeiro aqui, um centímetro antes do finalzinho do zíper. E essa segunda marcaçãozinha aqui, ó. Que vai ser o piquezinho do corte com uns dois milímetros só de distância. Pra fazer o corte, eu vou vir aqui cortando até essa primeira marcação. Cortei até a primeira marcação. E aqui, esse cortezinho, eu vou cortar com a pontinha da tesoura. Dessa forma. Agora, eu vou costurar esse revel aqui por cima do zíper, ó. Nessa posição aqui. Deixa eu só terminar de... Tá aqui. Ó. Agora, eu vou colocar assim, o direito do revel aqui por cima do avesso do zíper. Pra costurar e ele fazer um acabamento aqui na parte interna. Mas, eu vou preferir também alinhavar todo certinho pra ficar bem encaixadinho aqui no zíper. Bem, aqui eu já passei o alinhavo aqui no revel, ó. Ficou dessa forma. E agora, eu vou passar aqui a costura. E agora, eu vou passar aqui no zíper. Finalizei aqui a costura com dessa forma, ó, a partezinha interna aqui do revel. E agora eu vou fazer já o acabamento aqui dessa parte do revel com o decote. Vou passar uma costura aqui de forma que fique bem rente com o finalzinho do zíper. Aproveitar aqui e vou passar com esse pezinho de zíper mesmo pra ficar bem certinho com o final do zíper. Vou cortar aqui esse excesso do zíper. E ele vai ficar assim. Bem certinho aqui no final. Aqui no decote, eu vou passar uma costurinha lá na máquina galoneira. Mas esse iniciozinho aqui, ele fica com acabamento melhor se fizer assim, igual como eu estou fazendo aqui na reta. Agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui pro outro lado. Aqui eu já finalizei o acabamento, ficou dessa forma. Agora eu vou colocar aqui, vou fazer a barrinha do bolso e já vou costurar ele aqui na lateral. Vou trocar esse pezinho. Já troquei aqui o calcador e eu vou fazer aqui uma barrinha no bolso. Passei o overlock na borda e agora eu vou dobrar e passar a costura formando o pés ponto aqui da entrada do bolso. Ficou assim. Agora eu vou posicionar aqui do lado direito. Vou posicionar aqui deixando bem retinho e vou costurar dobrando um centímetro aqui das bordas. Vou colocar aqui alguns alfinetes pra auxiliar e ele não se afastar a hora que eu for costurando. Coloquei aqui os alfinetes, ficou assim. Agora eu vou dobrar aqui um centímetro na borda e vou costurando. Vou colocar aqui um centímetro na borda e vou costurando. Finalizei aqui a colocação do bolso. Ficou assim. A próxima parte é o fechamento dos ombros, da lateral e as mangas, mas isso eu vou fazer lá na overlock. Bem, aqui na overlock, continuando, eu vou colocar aqui, vou costurar os ombros. Vou colocar aqui direito com direito do ombro frente com o ombro costa. Coloco assim, bem certinho e passo a costura. Coloco assim, bem certinho e passo a costura. Costurei aqui os ombros. Costurei aqui os ombros e pra encaixar a manga certinho eu vou primeiro marcar aqui a metade da cava. Vou marcar com o pique. Marquei aqui com o pique a metade da cava e vou marcar também a metade da manga. Marquei aqui certinho e agora eu vou fazer o encaixe dessa manga. Lembrando sempre que essa parte mais cavadinha é para a frente, essa parte aqui mais cavada, eu encaixo aqui a manga da seguinte forma. Primeiro eu encaixo, costuro um pouquinho e venho encontrar aqui as marcações do ombro e da manga. Encontrei aqui, eu vou dar uma leve pressionada pra ela se encaixar. E agora eu passo a costura de forma que ela fique bem encaixada. Assim eu sei que essa manga não vai apresentar defeitos na costura. Encaixei aqui até a metade, agora eu vou encaixar o restante. Coloco aqui bem certinho o final e faço uma leve pressãozinha novamente, ó, até ela se encaixar e venho com a costura. E aqui eu tenho a manga colocada, ó, toda certinha e eu já posso vir aqui e fechar a lateral. Mas antes eu vou costurar aqui a outra manga, repetir esse mesmo processo e aí eu já vou fazer o encaixe da lateral e fazer o fechamento. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora eu vou voltar lá pra costura reta pra fazer esse acabamento aqui das aberturas laterais. Bem, e aqui pra fazer o acabamento com a costura reta aqui na lateral, eu vou primeiro precisar descer um pouquinho aqui, mais ou menos um centímetro com essa costura, pra só depois conseguir fazer o acabamento. Descer aqui um pouquinho, ó, com a costura. E agora eu vou poder abrir aqui pros lados e fazer a costura de acabamento. Aqui pro acabamento eu vou fazer duas dobras. Vai ficar assim. E venho passando a costura. Passei aqui a costura. Ficou assim, ó, a parte interna e a parte externa com a costura de acabamento. Vou fazer o mesmo processo aqui pra outro lado. Aqui pra barra da manga eu vou fazer duas dobras e vou prender com pequenas costuras, ó. Ela vai ficar com esse efeito aqui. Daí eu vou prender um pouquinho aqui na máquina. Vou prender aqui no meio também. E ela vai ficar só com esse formato aqui. Fiz a dobra, prendi aqui com a costurinha. E ela vai ter mais uma costurinha aqui no meio, ó, bem na metade. E nas outras duas metades aqui também vou colocar pra ela não ficar revirando. Então, vamos lá. Finalizei aqui. A barrinha ficou assim. Fica só um pouquinho costurado nos quatro cantinhos. Esse acabamento, eu tenho umas duas blusas que eu comprei pronta e veio com a borda da manga dessa forma. Então, eu achei legal. Achei que combinava aqui pra fazer nessa blusinha, ó. Fazer esse mesmo processo pra outra manga. Bem, pessoal. Essa aqui é a máquina galoneira que a gente utiliza aqui nas aulas de curso. Ela é uma máquina ótima pra fazer a banhada, rebater elástico, fazer as peças de moda praia também. E aqui eu vou fazer o acabamento do decote e também da barra dessa blusa, costurando aqui nessa máquina galoneira. Aqui eu vou fazer uma dobra de dois centímetros, que foi a margem que eu deixei pra fazer essa barra. E aqui na galoneira a gente costura assim, dobrando pra parte de baixo e posicionando aqui embaixo do calcador, mas com a sobra do tecido pra baixo. Já posicionei aqui direitinho e agora eu vou passando a costura. E aqui na galoneira a gente costura, mas com a sobra do tecido pra baixo, mas com a sobra do tecido pra baixo, mas com a sobra do tecido pra baixo. Mas com a sobra do tecido pra baixo, mas com a sobra do tecido pra baixo. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.